Estamos na ginásia da Escola São Valentim de Progresso. A senhora do Conselho Fiscal da Escola Conselheira, Rafaela Pabonato. Autoridades do município de Progresso. Senhor Paulo Gilberto de Mundo, Prefeito Municipal. Senhora Simone Berte, a Secretária Municipal da Educação e Cultura. Demais autoridades do município. Autoridades do Ciclético de Congração R.S.M.G. Senhor Luiz Arrugues, M.G.S. Presidente e vice-presidente. Senhor Éder Ricardo Santos, Assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo. Senhor Fabiano Paz, Gerente da Agência do Ciclético de Progresso. E demais representantes da Agência do Ciclético de Progresso. Representando a assessoria pedagógica do Ciclético de Marinho e Corpo. Professora Eberaldo Marinho e demais membros da equipe. Autoridades da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Valentim. Fabio Contro Neto, Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Valentim. Marlisa Nato, Presidente do CPF da Escola São Valentim. Eliana Ferari Orlanti, Professora, Orientadora da Cooperativa Escolar. Alunos do 6º ao 9º ano e seus professores e demais funcionários da escola. Saudamos também a Coordenadora Cláudia Lazzaron e a Coordenadora Pedagógica Camila Carneal Pifler. Neste momento vamos compor a mesa dos trabalhos dessa Segleia Geral. Convidamos. Presidente da Cooperativa, Juliana Pereira Fábio. Secretária, Thaliz Brustinati. Tesoureira, Jennifer Carlolini da Seveira Delosco. Convidamos também a Coordenadora do Conselho Cristal, Rafael Fabonato, para fazer parte da mesa de trabalhos. Representando, deste modo, todo o Conselho Cristal. Neste momento, em pé, convidamos para cantarmos o índio do cooperativismo. E a sociedade brasileira tenha mais espírito de cooperação, para que haja mais progresso e desenvolvimento na nossa nação. Convidamos também a Coordenadora Pedagógica Camilares da Coordenadora Pedagógica Camilares. Convidamos também a Coordenadora Pedagógica Camilares. e a direção dos trabalhos dessa Segleia Geral, a Presidente da Cooperativa, Juliana Pereira Fábio. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Assembleia Geral Ordinária de nossa Cooperativa. Saudo a todos os aqui presentes professores, alunos, funcionários e diretora de nossa escola. Saudo também às autoridades de nosso município, do Sicred RSMG e da Marilicope. Saudo aos pais, à imprensa e comunidade em geral. Convidamos agora a secretária Thalys Bruszenati para realizar a leitura do resumo da ata da Assembleia de Fundação e logo após, a leitura do edital de convocação da presente Assembleia. Resumo da ata da Assembleia de Fundação de 18 de novembro de 2022. As 18 dias do mês de novembro de 2022, às 9 horas, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Valentim, Progresso e AIS, reuniram seus futuros associados, convidados e autoridades para a Assembleia de Fundação da Cooperativa Escolar dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Valentim, SV Cooper. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária. A presidente da Cooperativa Escolar dos alunos da Escola São Valentim, na forma que dispõe o artigo da Lei nº 5.764, de 71, e o artigo 17 da Estrutura Social da Cooperativa Escolar, convoca a todos os associados, e nessa data são convinte, para se reunirem a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2023, às 7 horas, no Ginásio da Escola São Valentim, localizado na Avenida Gramado, nº 2848, bairro São Francisco, município de Progresso, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos associados, em segunda convocação, às 8 horas, com a presença da metade dos associados mais um, e em terceira e última convocação, às 9 horas, com a presença de no mínimo 10 associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 1. Prestação de contas referentes ao exercício anterior, compreendendo a. Relatório Social, b. Relatório Financeiro, c. Demonstrativo dos Resultados, d. Aparecer do Conselho Fiscal, 2. Destinação de Resultados ou Ateio das Perdas, 3. Eleição do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal, a. Conselho de Administração, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e diretor de pesquisa, diretor de comunicação e diretor de educação cooperativa. b. Conselho Fiscal, 3 titulares e 3 suplentes. Outros assuntos de interesse do quadro social, caráter não deliberativo. b. Progresso, 21 de novembro de 2023. Júlia Ellen Pereira Pave, presidente. Passo agora a palavra para a ceremonialista. Convidamos a presidente, Júlia Ellen Pereira Pave, e o vice-presidente, Vinícius Nunes Tedeschi, para fazer a apresentação do relatório social da gestão 2022-2013. Relatório Social. Divulgação da cooperativa na escola. No dia 3 de março de 2023, alguns representantes da cooperativa passaram nas salas para fazer a divulgação da cooperativa e convidar os alunos para participar da mesma. Coopi Integração 2. No dia 31 de março, fomos a Bom Retiro do Sul, onde participamos de várias atividades que envolveram cooperação e intercooperação, pois neste dia participaram 6 cooperativas de 6 escolas diferentes. Foi um dia de troca de experiências e de muito aprendizado. Mais algumas fotos deste momento. Estudos dos ODSs. No dia 2 de junho, ocorreu mais um encontro na sede do Cicrede em Rajado. Nesse dia, o tema abordado foi o estudo sobre as ODSs, a partir desses estudos definidos nas ações do dia C. Semana do dia C. Recolhimento de lixo na Avenida Gramado. No dia 26 de junho, como primeira ação do dia C, os alunos, juntamente com a professora Eliana, foram às ruas fazer o recolhimento do lixo ao longo da Avenida Gramado, rua de nossa escola. Semana do dia C. Divulgações e transações. No dia 30 de junho, alguns alunos visitaram, fazem o recolhimento do rádio de nossa cidade para divulgar o dia C, que aconteceria no sábado 1º de junho, que é o dia de cooperarem também para divulgar as ações realizadas durante a semana. Dia C. Pedágio de conscientização. No dia 1º de julho, alguns representantes da cooperativa, juntamente com o apoio da Polícia Militar, a professora orientadora e a diretora, foram às ruas para realizar mais uma ação do dia C. E, por sua vez, foi feita a entrega de sacolinhas de TNT para os motoristas colocarem dentro dos carros, para não haver tanta ocorrência de lixo nas vias. Este momento também foi aproveitado para fazer a conscientização, tanto dos motoristas, quanto dos pedestres, para fazer o descarte do lixo de forma correta, assim, diminuindo a incidência de lixo nas ruas de nossa cidade. Escolha do objeto de aprendizagem. No dia 17 de julho, em Lajado, iniciamos a escolha do nosso objeto de aprendizagem, onde surgiram várias ideias e, por votação, foi decidido por mudas de suculentas. Início da produção de mudas de suculentas, objeto de aprendizagem. No dia 14 de agosto, se iniciou a produção de nosso objeto de aprendizagem, as suculentas, com algumas mudas doadas pelas famílias dos alunos. Cicrede, Lajado, preparação para a Assembleia. No dia 22 de agosto, tivemos mais encontros na sede do Cicrede, em Lajado, onde foi tratado da preparação para a Assembleia e documentos como atas, livro caixa, edital, entre outros. Visita da professora Deise Delosbel. No dia 11 de setembro, ocorreu a visita da ex-professora Deise Delosbel, que nos deu dicas e orientações para o plantio e cuidado das nossas mudas de suculentas. Primeira reunião dos conselhos. No dia 11 de setembro, foi realizada a primeira reunião dos conselhos de administração e fiscal. Este dia foi discutido vários assuntos e foram tomadas várias decisões sobre a venda do objeto de aprendizagem, preparação da Assembleia, entre outros. Viagem para Nova Petrópolis. No dia 29 de setembro, foi feita a viagem a Nova Petrópolis. Neste dia, conhecemos a Escola Técnica Bom Pastor, que é referência em cooperativas escolares, por ser a primeira fundada no Brasil. Também neste dia, visitamos alguns monumentos históricos do cooperativismo, como a Praça Padre Teodoro Amstead, o Monumento do Cooperativismo, entre outros. Primeira venda do objeto de aprendizagem. No dia 30 de setembro, ocorreu a primeira venda do nosso objeto de aprendizagem durante a entrega de boletins. pelas alunas Tania, Tainá e Rafael. Início da pintura do pátio da escola. No dia 6 de novembro, se iniciou a pintura do pátio de nossa escola, que era um dos nossos objetivos do nosso plano de ação. Venda do objeto de aprendizagem. No dia 19 de novembro, ocorreu a segunda venda do objeto de aprendizagem, que foi feita durante o torneio de boletins que ocorreu em nossa escola. E foi vista a oportunidade de divulgar nosso objeto de aprendizagem. É isso. Neste momento, convidamos a tesoureira, Jennifer Caroline da Silveira de Roswell, para apresentar o relatório financeiro e o demonstrativo dos resultados. Relatório financeiro. Neste momento, convidamos a representante do Conselho Fiscal, Rafaela Fagonato, para apresentar o parecer do Conselho Fiscal. Parecer do Conselho Fiscal. Em conformidade ao que determina o Estatuto da Cooperativa Escolar, SV Cooper, e de acordo com a legislação vigente, examinamos relatório social, relatório financeiro, demonstrativo de resultados, plano de trabalho e as atas do Conselho de Administração. constatamos que todas as refeiças e registros estão em ordem e de acordo com o planejamento. Somos, portanto, favoráveis à aprovação das mencionadas demonstrações. Neste momento, precisamos decidir pela aprovação ou não das contas da cooperativa. Para que o processo seja o mais transparente possível, é recomendável que seja escolhido entre os associados, Presidente Adolfo, ou Seibis, um associado para prejudicar a condução desta votação específica. Convidamos o associado a Thalias Cruz do Tenac para a condução deste momento. Algum associado tem dúvidas sobre o que foi apresentado? Passamos para a votação dos seguintes íntimos. Relatório social, relatório financeiro, demonstrativo das obras e parecer do Conselho Fiscal. Quem é favorável ao que foi apresentado, levante a votação. Segundo empenhar o que foi apresentado, traz votos profissionais. Quem se abstém da votação, levante o cartão. Quem é contrário ao que foi apresentado, levante o cartão de votação. Como a maioria ou favorável foi apresentado, declaramos aprovado o relatório social, relatório financeiro, demonstrativo dos resultados e parecer do Conselho Fiscal. Aplausos. Agradecemos a presidente e a advogada, Lívia Cruz do Tenac pela condução da votação. E convidamos a tesoureira, Jeper, para ouvir da Senhora Delonte, para a produção do item 2 dessa completa, destinação dos resultados. Extraposição dos resultados. Fundo de reserva, 10% C. É um fundo utilizado para caso aconteça alguma emergência na cooperativa e precisa de dinheiro para cumprir essa emergência. Ficou no valor de R$ 14,00, por 10 centavos. Fundo FACS, 40%. É um fundo para caso a cooperativa queira fazer alguma viagem de estudos ou algum evento. Aí tem o valor de R$ 56,40 para investimento à viagem. Fundo Empreendedor é o fundo utilizado para o governo de aprendizagem, que são as suculentas, que é o valor que ficou em 50%, e ficou em R$ 70,50. Convidamos a presidente, Júlia Ellen Pereira FACS, para conduzir a votação da destinação dos resultados. Passamos para a votação da destinação dos resultados. Algum associado tem dúvidas sobre o que foi apresentado? Quem é favorável ao que foi apresentado, levante o cartão. Como a maioria foi favorável ao que foi apresentado, declaramos aprovado a destinação dos resultados. De acordo com o Estatuto Social da Cooperativa, declaramos a inscrição de uma chapa para o Conselho de Administração e uma chapa para o Conselho Fiscal. Nesse sentido, pedimos para que a mesa dos trabalhos se desfaça. Chamamos aqui a candidata à presidente, que representa a chapa da cooperação, para apresentar o seu equilíbrio plano de gestão. Bom dia a todos. Meu nome é Thalina. Tenho 13 anos e estudo no 8º ano da Escola São Valentim. Bom, eu queria me candidatar à presidência da cooperativa porque, segundo meus amigos, eu tenho mobilização, ou seja, consigo orientar o grupo bem. Também tenho bastante mobilização na escola, trabalho, dessas coisas. Convido agora, João Paulo Belloni, candidato a vice-presidente, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é João Paulo, tenho 13 anos. Estou concorrendo ao cargo de vice-presidente da cooperativa, pois gosto de comunicar com as pessoas e participar das atividades da cooperativa. Esse ano aprendi muita coisa e quero continuar aprendendo cada vez mais. Convido agora, Lucas Zagonel, candidato a primeiro secretário para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Lucas Zagonel, eu tenho 12 anos e eu sou do 6º ano da Escola São Valentim. Eu estou me candidatando a secretário, pois eu gosto de ler e de escrever e eu quero que a cooperativa cresça cada vez mais. Convido agora, Rafaela Cabonato, candidato a segunda secretária, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Rafaela, tenho 13 anos, sou do 7º ano e eu estou concorrendo ao cargo de vice-secretário, porque quero ajudar a cooperativa a crescer e adquirir mais conhecimento. Convido agora, Jennifer Caroline da Silveira de Losbel, candidato a primeira tesoureira, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Jennifer, tenho 13 anos, estou estudando no 8º ano e estou me candidatando novamente ao cargo de vice-secretário, pois foi o que me deu muitos ensinamentos. Eu aprendi bastante coisa, porque estando nesse cargo, e eu tenho bastante facilidade em resolver problemas matemáticos e gosto de saber matemática. E isso foi uma das esperanças para mim candidatar novamente. Convido agora, Caroline Calegari Petrini, candidato a segunda tesoureira, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Caroline Calegari Petrini, tenho 12 anos, estou no 7º ano, e estou me candidatando à testesoreira. Eu gosto muito de matemática, e quero que eu compartilhe com a boa noite. Convido agora, Luiz Gabriel Lopes, candidato a diretor de pesquisa, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel Lopes, e eu estou me candidatando à diretor de pesquisa, porque eu gosto de pesquisar, quero aprender cada vez mais e ajudar a cooperativa. Convido agora, Vitor Augusto Michporne, candidato a diretor de comunicação, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel Lopes, e eu estou me candidatando à diretor de comunicação, e eu quero agradecer cada vez mais e agradecer cada vez mais. Convido agora, Tainá Bertesser Bar, candidata a diretor de educação cooperativa, para fazer sua apresentação. Bom dia, meu nome é Tainá, eu tenho 3 anos, sou de 7 anos, e quero me candidatar, me candidatar, novamente, diretora de educação cooperativa, porque gostei desse cargo, quero ajudar a cooperativa, na parte da diretoria, e a apresentação, meu ensino. Convido agora, a candidata a presidente, Tainí Struzzenath, para se dirigir ao povo. Passamos agora, para a apresentação, do homem de gestão. Gestão, chapa, cooperação. A desabriva e voluntária, divulgar a cooperativa, e as atividades realizadas, para outros alunos da escola, desenvolver atividades, que tem escola esteja envolvida. Gestão democrática, realizar atividades, que todos os integrantes da governabilidade, possam participar de forma igualitária, e faça com que todas, possam ter voto. Declaramos eleito, e entossado, o conselho de administração da SB Cooper, para o exercício 2023-2024. Uma salva de palmas, para o povo, do centro de educação. Todos os meus convênios. Bom dia, minha nome é Brenda Batista, tenho 13 anos, sou de mandulina, estou com o Moreno, com o Centro Fiscal, quero ajudar a cooperativa, a crescer parabéns, a evoluir com a iniciativa, e ajudar meus colegas. Quem é favorável, a chapa apresentada, levante o cartão. Obrigada.